Bom dia, é terceiro dia em Roma, estamos aqui no Foro de Traiano, queria eu que seja o Foro Romano, mas não sei. É a parte mais antiga de Roma, da época da Roma Antiga, Imperadores e tal. Toda essa área em volta aqui é antiguíssima, dá pra ver só as ruínas que tem aqui, né? Algumas colunas ali no chão. E pra lá fica o Coliseu, não sei se dá pra pegar um cantinho dele lá, vamos ver. Um cantinho dele, Coliseu. Depois a gente vai até lá. A Mariana tá sentada numa daquelas arquibancadas ali, descansando um pouco. Dá uma panorâmica aqui. Ali é atada a Torre dos Troianos, os monumentos dos troianos. E lá em cima tem uma torre antiga, que também tá destruída. Provavelmente pelas guerras de invasões, mouros e vai saber mais o que. Mas enfim, isso aqui é a parte mais antiga de Roma. Vamos indo em direção ao Coliseu. Volto em seguida. Tchau. Tchau.